Vem votar sim. Como vota o pessoal do deputado Ivan Valente? Senhor presidente, o pessoal quer dizer o seguinte, a receita inteira, se eu estou desvinculando uma parte e se pede que esteja 30%, é porque eu vou tirar de algum lugar. Essa ideia de que o dinheiro não vai ter desvinculação, não vai ser perdas para a saúde, para a previdência, para a educação, é ingênua. É tola, está aqui a declaração do próprio relator, contribuir para a geração de superávit nas contas do governo, para pagar juros da dívida pública, para comprar confiança do mercado, é disso que se trata. É através disso que eles acham que vão crescer. Quem vai pagar a conta são os aposentados, pensionistas, professores e a população pobre em geral. Por isso o pessoal vota...